E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz com Eduardo Sabag Já deixa o seu like aí Hoje a gente vai falar mais uma vez de política Mas a culpa não é minha A culpa é de vocês que ficam perguntando aí no canal Então se não querem que eu fale mais Parem de perguntar sobre isso Tô brincando, eu já vou responder umas dúvidas aqui Não é que vocês fizeram Tanto em relação ao Espiritismo Como em relação ao que eu falei e tudo mais Tá bom? Bom, primeiro o que vai acontecer agora Na realidade Na questão espiritual Vai ocorrer uma batalha Uma batalha entre o mal O mal e o bem O que é o mal e o mal? São todos aqueles que estão com o presidente Contra o presidente do centrão O maio, o columbre Que são as mentes também ruins Que estão ali trabalhando sempre Pra propagar as coisas ruins Corrupção e tudo mais Junto com o Bolsonaro e sua trupe Então já estava acontecendo uma queda de braço Isso vai piorar ainda mais O Bolsonaro tá se vendendo Pra aquele cara que foi preso Roberto Jefferson, né? Que foi preso na Lava Jato E ele tá aí colocando Todos esses caras do centrão Que até, diga-se de passagem Acho que ainda são piores do que o Rodrigo Maia Ele tá colocando esses caras no governo Tá dando poder pra eles Então óbvio que toda aquela ideia De que o Bolsonaro era Contra a corrupção Já acabou aí, né? Não tem condições Mas vamos lá Vamos hoje agora Responder algumas perguntas Que vocês deixaram Então vamos lá Quando eu entrei no vídeo Eu imaginei que ia encontrar Uma versão realmente espírita Mas na verdade Nas anteninhas Você quer expor a sua visão pessoal Bom O que eu falo aqui É sempre baseado Na doutrina espírita É claro que eu Concluo com a minha visão pessoal Baseado no que a gente vê De espiritismo Óbvio Se você fala De uma pessoa Que foi eleita Pra fazer o bem E a pessoa faz o mal Eu não vou falar Não tem sentido, né? A gente tem que falar a verdade Acontece que Quando Eu faço esses vídeos Os caras me chamam Alguns me chamam De esquerdista De petista E os outros Me chamam De Nazista Eu falo mal do Moro E do PT Tudo Do Moro não Perdão Eu falo mal Do Lula Da Dilma E do Bolsonaro Falo mal não, né? Porque o objetivo aqui Não é falar mal de ninguém Mas é sim Expor a verdade Mas eu critico esses Com razão Pelo que eles fazem Fizeram com a sociedade Aí Ambos os lados Me atacam Então você percebe Que essas pessoas Elas estão tão cegas Que elas só conseguem Ver o seu ídolo Então Você fala lá Você Argumenta Com razão E tudo mais Baseado em fatos Que ocorreram Aí a pessoa Não enxerga nada Ela só consegue enxergar Que você Criticou O mito Ou que você Criticou O Lula Então Muitos comentários Que vem no vídeo São muito engraçados Que o cara fala É a Venezuela Não sei o que Aí o outro fala Você é esquerdista Aí o outro fala Não é isso O Bolsonaro Estava só se protegendo Por causa do Abelio Bispo Então é engraçado Que eles criam histórias Na cabeça deles Que não tem sentido nenhum Nem o Bolsonaro Acho que o Bolsonaro Pensa nessa história Exagerada Nem vou falar isso As pessoas vão lá E criam Infelizmente Por que elas fazem isso? Porque Eu acho que Passa um momento Que não é mais inocência No começo pode até Ser inocência Quem daqui Não acreditou no Lula Ou quem daqui Não acreditou no Bolsonaro Provavelmente todos Em algum momento Acreditaram Então isso é Ser uma relativa inocência Mas depois de um período Que fica muito óbvio Aí é a cumplicidade Então é isso aí Moro nos deu Um ótimo exemplo Não cedendo as forças Mas fui eu mesmo Que escrevi isso E foi muito legal Isso que ele fez Porque ele poderia Ter saído de várias Outras formas Mas é claro Mas Eduardo Você endeusa O Moro Mas ele fez Uma jogada Claro que fez O Moro Era um cara Que era um cara Muito bom Um cara Que não deixa O orgulho Nascer Dominá-lo Um cara simples Um cara humilde Isso é óbvio Tanto que ele poderia Muito bem Desde o início Ser concorrente De qualquer um E provavelmente Ele teria ganho Como presidente Desde antes Do Bolsonaro se eleger Mas não foi isso Que ele fez Ele ficou na dele O Moro Pelas pesquisas É o brasileiro Hoje Antes era Agora provavelmente É também Mas aprovado Para a população É o cara Que ganharia De presidente Facilmente Ele não fez isso Entendeu Ele aceitou O convite Do Bolsonaro Ele aceitou Toda essa situação E Só que ele não é Troxa Ele não vai ser Conivente Com essa apelação Toda Entendeu Então O que que ele fez Da mesma forma Que ele Impediu Que o Lula Fosse Ministro da Dilma Não sei se vocês Lembram disso O Lula É ser ministro Da Dilma E isso Ia deixar ele Como é que fala Brindado Para não receber O processo E não poder ser preso Aí a Dilma Até falou Estou mandando O Bessias Aí O Bessias Está levando A cartinha Para você Caso a polícia Fosse prender Ele falava Opa Foro privilegiado O tempo Que eu sou ministro É isso que ele ia fazer O que que o Moro Fez Espertamente Contra as leis Até na verdade Isso não foi Não foi a favor Da lei Porém foi a favor Da moralidade Pegou esse áudio E lançou Na Lançou na mídia E aí Um dos ministros Da STF Proibiu Desativou Sei lá Não sei o termo certo Eu só esqueço as coisas Quando estou fazendo um vídeo Engraçado Anulou Essa questão Aí do Lula Então óbvio Que o Moro Ele é muito inteligente E quando eu fiz o vídeo Para vocês Há dois dias atrás Falando um monte de coisa Falando do Moro Falando um monte de coisa Do Bolsonaro Eu já sabia Que ia acontecer isso Não sabia exatamente O que ia acontecer Porque os espíritos Não me falaram Mas eles falaram Vai acontecer algumas coisas E agora você tem autorização Para fazer o vídeo Falando tal, tal, tal coisa E eu falei O vídeo mesmo E alguns de vocês Perceberam e comentaram isso Que eu sabia Que ia acontecer Porque eles me falaram isso Claro E as coisas E vão acontecer mais coisas ainda Porque vocês acham Que o Moro É burro O Moro é muito inteligente Essa é a verdade E ele é um grande jogador Então ele sabe O que ele vai fazer Por exemplo O Moro não falou Algumas coisas Aí o Bolsonaro Aí o Bolsonaro já rebateu E o Moro já comprovou Mandou para o Jornal Nacional Que a Carla Zambelli lá Que aquela Aquela rua Bolsominion Falou que ia dar um jeito De colocar ele na STF Ele falou Não estou à venda O Moro é muito inteligente Claro Ele é esperto pra caramba Além de ser honesto Aí tem gente Que fica criticando Aqui a gente trabalha Pelo menos eu Com a verdade Eu não tenho partido político Nem bandido de cima Se amanhã Aparecer Que o Moro Fez alguma coisa errada Qual que é a nossa função Tirar o apoio do Moro Apesar de a gente Não ser ninguém Mas vamos dizer assim As pessoas são eleitas Pelo apoio da população Em forma geral Se o Bolsonaro Teve lá 58 milhões de votos Se as pessoas Não tivessem apoiado Ele não seria Então o apoio é individual Qual é a função De nós Nossa função Quando a gente vê Que um político Está fazendo coisa errada Tirar o apoio Não interessa Se o cara é Qualquer um Não interessa Quem ele seja Então vamos lá Que situação moral Terrível Essa do nosso país Bolsonaro Foi visto Como menos pior Do que o Haddad Perante espiritualidade Nossa senhora Na verdade é o seguinte Não é que os espíritos Falaram que o Haddad Ia transformar O PT Na Venezuela Não sei o que Claro que não Isso daí é opinião minha Tá Mas Os espíritos Já me falaram Na época do Lula Que o Lula Realmente era um plano Lá do mal O plano dos inferiores Vou explicar uma coisa Para vocês Já falei Sempre falo sobre isso O que acontece Com os inferiores Os inferiores São grupos de espíritos Do mal Que querem detonar a terra Então existem Não estou exagerando Está em vários livros Bruna da janela Nosso lar Existem organizações Grandíssimas Então é óbvio Que sempre Onde estiver o mal Eles estarão lá Onde estiver o bem Eles também estarão lá Para tentar contornar a situação Para tentar prejudicar Então se você falar assim Bom Você começa a pegar os casos Quantos espíritas Não se desviaram Do caminho E aí a gente pega João de Deus Se desviou pelo dinheiro E depois virou um monstro E fez um monte de coisa errada Você pega Márcia Fernandes Se desviou Cobrando 200 reais Uma consulta De 15 minutos E começa desse jeito Começa com Uma questão assim A pessoa está lá Muito inteligente Essa Márcia Fernandes Conhecimento amplo No espiritismo Então ela começa bem Aí dá uma desviadinha Por que? Os espíritos obsessores Ficam em cima Tentando fazer o possível Para que ela se deslize E a hora que ela se deslize Aí vai Aí é só Problema que ela vai ter Problema no sentido de Obsessores e tudo mais Daqui a pouco ela está falando Que tem espírito morando Dentro da privada Que foi o que ela falou mesmo Que não tem o menor sentido O que o espírito vai ficar fazendo Numa privada E até no rejunte do azuleiro Pelo amor de Deus Então acontece isso Ziba Gasparetto Começou A psicografar os livros Muito bons Para ajudar as pessoas Inclusive eu não recomendo Que vocês deixem de ler Os primeiros Principalmente os primeiros livros Eu não recomendo que comprem Porque Vai comprar algo Que foi tão manchado Pelo dinheiro sujo Dinheiro sujo Não sujo Mas o que eu quero dizer assim O dinheiro que não era para existir Lembrando lá no capítulo 26 do Evangelho Segundo o Espiritismo Mediunidade Gratuita 36, 26 Eu só esqueço as coisas Quando eu estou aqui Meu Deus do céu Bom, um desses dois Vou dar 36 e 26 Ele fala que a mediunidade Nunca pode ser envolvida Com dinheiro Então o que acontece Sempre Os inferiores Eles vão trabalhar Para atrapalhar Quem está fazendo bem Lembra aquele Felipe Morel Que tem um canal no Youtube Eu assisti muito ele Quando eu comecei no Espiritismo Muito, muito mesmo O que aconteceu com esse cara? Passou o tempo Ele foi contaminado Com certeza Pelos obsessores E agora está falando Mal do Espiritismo Entendeu? Então é assim Os Espíritos obsessores Falam Olha Nós temos um alvo ali Aquele cara está ajudando a sociedade Vamos atrapalhá-lo E começa Começa ele tudo quanto é jeito Se sabem que o cara tem tendência A, por exemplo Gostar de beber Vão fazer o possível Para ele cair nessa tendência Se sabe que o cara é orgulhoso Como acontece com muitos Muitos mesmo Vão Principalmente esses do Espiritismo Vão tentar fazer o cara virar um orgulhoso Começar a ligar para coisas fúteis Né A linguagem Bonita Para roupas Ou para sei lá o que Né Ou para quem ele é Por exemplo Para o Espiritismo São coisas totalmente Nada a ver Porque nós não somos ninguém na realidade Então Eles vão sempre trabalhar Nas nossas falhas Então você pega, por exemplo Tecnicamente Todos os famosos Todos os que tem dinheiro Estão aí com essas missões Para fazer o bem Eles não estão aí Para comprar Carro de ouro Né Para montar Casas de Sei lá quantos milhões Claro que Ele tem que viver uma vida confortável Concordo plenamente Tem que ter um carro bom Claro Mas o que eu estou querendo dizer É aquele excesso Totalmente desnecessário Então você pega Vamos dar um outro exemplo Que eu sempre gosto de falar Anitta Anitta no começo da carreira dela Era uma pessoa humilde Queria ajudar os outros Pensava no próximo Agora ela se tornou um alvo Dos inferiores Ela só está fazendo coisa errada Então ela Ela falou aí Fazer sexo a três é bom Induzindo adolescentes De 15, 16, 17 anos A achar que É normal Sair por aí Transando com todo mundo Né Agora ela está começando Entrando em umas drogas Falou Fez uma música de rave De não sei o que Papapipopá Eu sei que tem gente Que não gosta Que eu fale isso Mas eu falo a verdade Se eu não for falar a verdade Por que eu vou criar um canal No Youtube Para ficar falando as coisas Não dá né Então mesmo que as vezes Eu perca inscritos Mesmo que as pessoas Não gostem Eu não estou nem aí Eu tenho que falar a verdade Então o que acontece Hoje você vê A Anitta É uma ferramenta Dos inferiores Porque agora Ela coloca tudo Ela coloca bebida Nas músicas dela Sexo Pega fogo na Amazônia Ela vai rebolar Para ver se vai apagar o fogo Algumas coisas Que não tem nada a ver com nada Então Acontece que Nós sempre estamos cercados Por esses espíritos Do mal Das trevas Que querem o nosso mal Então a hora que Aparece qualquer Sinal de luz Eles vão tentar Minimizar Vão tentar apagar Então Sempre Dá para dizer Que o Bolsonaro Tinha intenção ruim Não Dá para dizer Que o Lula Tinha intenção ruim Também não O Lula Na primeira eleição dele Podem escrever no Youtube Primeiro debate Quando o Lula Foi eleito Estava na cara Que ele não tinha intenção ruim Mas a hora que eles chegam lá O poder é tão grande O dinheiro é tão grande A influência Dos espíritos Inferiores Mas A falta de evolução Do espírito Acabou acontecendo Tudo isso Claro Se você pegar Um Chico Xavier Você pode colocar Em qualquer situação Em qualquer Cargo político Que ele nunca Vai se desviar Por isso Que Chico Xavier Cumpriu sua missão Com 100% De aprovação Em todos os quesitos Até mais que isso Então é assim Pessoal A gente pode Ficar de olho E outra coisa Ninguém é falível Todo mundo pode falir A não ser que seja Um espírito puro Como Chico Xavier Não é Então a gente Vai ver Muitos líderes Espíritas Sendo desviados Falando abobrinha Dando bola Para o orgulho Se achando Superiores Entendeu Eu já vejo Bastante isso Infelizmente Congressos Caríssimos E todas essas coisas Que a gente sempre fala Aqui no canal Então vamos lá Eduardo Recentemente Você fez um vídeo Falando sobre política Com isso Gostaria de saber A sua opinião Sobre o ex-candidato Para a presidência Enéas Carneiro Bom Eu gosto muito Do Enéas Carneiro Muito, muito mesmo E eu tenho que dizer Para vocês Que um tempo atrás Eu recebi a visita dele Em espírito E ele conversou Um monte de coisa Comigo Inclusive ele falou De um projeto Que ele tinha Que ele disse Que ele gostaria Que eu Fizesse esse projeto Então ele me descreveu Exatamente Que era um projeto Com crianças carentes E tal Que eu achei super legal E disse que provavelmente Eu vou Realizá-lo Mais pra frente Quando eu tiver Uma estrutura financeira Melhor Porque realmente É um projeto Que ou precisa De muita ajuda Do governo Ou precisa de muito dinheiro Então não é algo fácil Porém é algo fantástico E aí Nessa época Que eu acabei Conversando bastante Com ele Eu comecei a assistir Muitos vídeos dele E realmente Ele era uma mente Fantástica É óbvio Que um espírito desse É um espírito Muito evoluído Um espírito Muito inteligente Um espírito Que queria o bem Porque vocês percebiam Não vamos aprofundar tanto Mas vamos dizer assim Ele era Ultra respeitado Na área dele Pelos alunos dele Um cardiologista Ele Acho que se eu não me engano Ele tinha Ele é um dos precursores Do eletrocardiograma O cara É demais E ainda Tudo que ele estudava O nível de inteligência dele O nível de compreensão Das coisas Vocês escrevem lá Enéas dizendo Quem é Deus Para ele Fantástico Não tem o que falar Porém É claro Que a época lá As pessoas achavam Ele meio maluco Porque também Ele usava Barbona Coisa e tal Mas é óbvio Que ele era assim Um cara Fantástico Um cara Muito do bem E que se tivesse sido eleito Faria grandes diferenças Para o Brasil Apesar dele achar Que as empresas É Estatais Deveriam ficar no governo Mas isso é porque Ele Provavelmente Acreditava nas pessoas E eu não acho Que isso funcionaria Muito não Porque tudo que o governo Põe a mão Estraga O governo Não é bom em nada Na verdade Só em Desviar o dinheiro Da população E eu não estou falando Desse governo Estou falando Qualquer governo Essa é uma opinião Do Eduardo O governo tem que ser O mínimo do mínimo Tudo tem que ser Feito por iniciativa privada Porque aí não tem desvio Porque se Começa a roubar O cara manda embora E por aí vai Mas a faca Olha só O que a gente falou Da facada Era o Bolsonaro Mas a faca Foi mentira Você sabe Que foi armação E não teve facada Não tem como Ser armação Você não consegue Isso que as pessoas Tem mania de falar As coisas Sem raciocinar Antes Vamos pensar Numa coisa Como que você Vai convencer Os médicos Que realmente Se você escrever Médicos Que operaram O Bolsonaro Vocês vão ver Tudo na internet Os jornalistas O hospital Que ele foi atendido O cara Que transportou Ele no helicóptero Sei lá Se ele foi transportado No helicóptero Estou supondo O hospital Que ele foi atendido Em São Paulo Que deve ter sido Einstein O hospital Que ele Realmente Fez Voltou depois Os generais Os seguranças A polícia Estava fazendo Escolta Todo mundo Não tem como Você inventar Uma coisa dessa O cara Fiz uma cirurgia Furou o negócio Tem um monte de exames Não tem como Seria quase impossível Você convencer Todo mundo E o primeiro Que abrisse a boca Já ia cair Tudo por terra É claro Que a facada É verdadeira É óbvio Então não tem como Inventarem Algo assim Mas agora Só lembrando Uma coisa Que Que falaram Esses dias Que eu achei Muito interessante É que O Bolsonaro Não só O Bolsonaro Para todos Esses políticos Que Minimizam O coronavírus É porque Se ficar doente Eles vão ser tratados No Einstein Tem no selo No selo libanês Apesar que o coronavírus Não funciona Isso não é 100% De garantia Agora o resto Do povo Vai para o SUS Não que o SUS Seja ruim também Mas depende Dos lugares É complicado Então pessoal Não tem como A faca Não ter sido verdadeira Então a facada Realmente aconteceu E outra coisa também Você pode ter certeza Se você chegar Para qualquer um Assessor Do Bolsonaro E perguntar O que você acha Do Bolsonaro Pedir que tome uma facada Assim ele vai ganhar a eleição Eles não iam Chegar a essa conclusão Não iam mesmo Entendeu Por isso que leva Tanto tempo Para nos livrar A pessoa está perguntando Aqui Por que leva Tanto tempo De a gente se livrar Das pessoas Mal caráter No governo Porque as pessoas Precisam espiar Enquanto a gente tiver Expiação Vai acontecer mesmo Não tem jeito Normal Eduardo Você acha Que vai ter Intervenção militar O que os espíritos Falam sobre isso Com certeza não vai ter Primeiro que A gente já vive Numa democracia Muito bem instalada Segundo que Os próprios generais Não querem isso Porque é uma grande Responsabilidade E para quem aprova A intervenção militar Tem que refletir O que é a intervenção militar Na intervenção militar Se os caras Não tocam de recolha Você não pode sair Se algum soldado Ou algum tenente Não gostava de você Ter uma ex-namorada Vamos supor João Por isso que é tão importante A democracia Joãozinho Isso pode acontecer Por exemplo Na Venezuela Vamos imaginar Na Venezuela Porque eu gosto De pegar como um exemplo De país que ficou detonado Joãozinho Tem uma ex-namorada Lá Mariazinha Aí Ele chega Passa na frente Na casa da Mariazinha E vê que a Mariazinha Entra na mão Com o outro Com o Fabiozinho E aí o Joãozinho É do exército Sabe o que o Joãozinho faz? Ele vai lá Dar um tiro No Fabiozinho Na rua A tarde A hora que ele quiser Quando o comandante Deixar Ele vai falar Assim O cara Tentou me acertar Aí o comandante Fala Tá bom Enterra o corpo Vai ficar por isso mesmo Então se não tem Uma democracia Realmente Esse tipo de coisa Pode acontecer Porque o poder Fica na mão De poucos caras Que no começo Podem até acertar Mas depois Eles vão acabar Se corrompendo Entendeu? A não ser que fosse Uma ditadura De Tico Xavier Aí tudo bem Estou brincando É óbvio Que isso não existiria Mas enquanto A gente for cercado Por homens Nós vamos ter Esses problemas Porque Não tem como Esse negócio de Ah intervenção militar Intervenção militar É muito mais complexo Isso Depois os militares Tomam o país Depois não conseguem Devolver Aí fica uma bagunça Do caramba Não vale a pena Por pior que seja O governo Vai passar O Moro disse Muitas das coisas Que você disse Há dois dias No vídeo Que o Bolsonaro Aderiu a mesma Velha política Corrupta dos outros Tá vendo? Com medo das investigações Para proteger os filhos E os aliados Corruptos Que queriam vender Que poderiam Defender no impeachment É exatamente isso Eu sabia que ia acontecer Não exatamente Que era isso Em específico Mas eu sabia Que algo ruim Ia acontecer Nesse aspecto E vai continuar Acontecendo Como eu estava falando O Moro não é burro Óbvio que o Moro Antes de fazer O Moro é um cara Estrategista Super inteligente Ele é um cara malandro Isso não quer dizer Que ele é mal Ele é malandro Para o lado positivo Para o lado do bem Até onde a gente sabe Claro Porque eu não defendo Quantos Vocês viram isso Se não viram Eu vou explicar Vai Aproveitar que está longa Porque eu queria Fazer uma live Mas como eu estou No motel E a conexão Não vai ajudar Para fazer a live Também já são Sei lá As quatro horas da manhã Ó O que aconteceu O Bolsonaro O Moro disse Aquelas coisas do Bolsonaro Que vocês já sabem O Bolsonaro foi E falou que era Tudo mentira Aí o que que o O Moro fez Mandou para o Jornal Nacional Duas mensagens Se o Moro mandou duas Ele está só mandando duas Porque ele só quis assim Rebater o que o Bolsonaro falou Entendeu? É que na verdade Eu não sou especialista em política Então Eu não quero ter que ficar Espera aí Estamos colocando Falando coisas que né Eu não entendo tanto Tanto Eu não entendo muito Assim Não sou especialista Não entendo Mas razoa Mas basicamente O Moro falou assim Ó O Bolsonaro está me forçando A trocar O presid... O Chefe da Polícia Federal Sem um motivo nenhum Depois o Moro falou Porque Ele quer controlar As investigações Né Aí o que que o Bolsonaro fez O Bolsonaro falou Ah mentira Mentira isso Aí o que que o Moro fez Já mandou uma mensagem Já mandou uma mensagem A mensagem está escrita O seguinte ó O presidente Bolsonaro Mandou um WhatsApp Para o Moro Falando assim PF na cola de 10 a 12 Deputados Bolsonaristas E mandou um link de uma mensagem E mandou um link de uma reportagem Do O Antagonista Que era essa reportagem Que a Polícia Federal está investigando De 10 a 12 É... No caso do Bolsonaro Aí o Bolsonaro Ainda mandou para ele Mais um motivo para a troca Ou seja O Bolsonaro é tão psicopata Que ele não pensou Que o Moro não é da trupe dele Não com certeza Ele chegou para o Moro E falou Moro Vamos trocar esse diretor aí Porque é o seguinte Ele está investigando Quem não deveria Do jeito que o Bolsonaro Falou assim Mais um motivo para a troca Por que? Como motivo para a troca Porque o cara está investigando É... Os deputados bolsonaristas Ele é doido de fazer isso aqui Isso aqui pode dar impeachment Só isso daqui já pode dar impeachment Pelo que eu estou sabendo, tá? Aí, olha o que o Moro responde Ele fala Esse inquérito É conduzido pelo ministro da STF O ministro Alexandre está fazendo tudo Mas em resumo Ele já rebateu aqui Já desmentiu O que o presidente falou Entendeu? Com certeza Ele tem muito mais material Mas isso aqui já foi o suficiente Para desmoralizar totalmente O Bolsonaro, né? Então vamos lá continuar aqui Lembrando que esse canal É espírita Vocês estão perguntando Sobre política, tá? Eu vou começar a fazer Esse programa de respostas É legal, né? Reagindo as minhas Reagindo as pessoas Me reclamando O projeto Rana A situação Ué, sei lá Acho que eu estava já A situação do país Vai ficar próxima à Itália? Ou não vai chegar nesse nível? Eu acho que vai ficar pior Pior porque é o seguinte E isso volta de novo Na culpa do Bolsonaro O cara, meu Viaja demais Hoje ele vai lá Fazer um pronunciamento Com os ministros Primeiro ele coloca Um monte de ministro junto Depois ele Todo mundo sem máscara Então assim É complicado E o que está acontecendo? O foco agora Deveria ser Corona Vírus E com o que está sendo foco? A troca do diretor Da polícia federal Por quê? Porque o louco do Bolsonaro Não está enxergando nada Está morrendo aí 400 Morreu 400 pessoas Em um dia E o doido Está pensando em outra coisa Para vocês verem Como ele realmente É um cara do mal É verdade Ele não está preocupado Com quantas pessoas Estão morrendo Ele não foi lá E falou assim Olha, eu lamento muito Pelas famílias das pessoas Não foi visitar um hospital O cara não fez nada disso Ele está ignorando Enquanto o resto do mundo Está se preocupando Com o coronavírus O cara está ignorando Então o que vai acontecer? Vai ficar cada vez pior Só que o resultado Das ações agora Nós vamos ver mais pra frente Lembrando o seguinte Eu estou aqui Em Itajaí mesmo Viajando Porque eu precisava vir aqui Eu tenho uma empresa aqui Então eu não estou Passeando Eu estou indo na minha empresa Já coloquei Todos os dispositivos De segurança Nas pessoas Eu uso máscara Mas os espíritos falaram Que eu não vou pegar Então eu realmente Não estou preocupado Mas eu uso Para que as pessoas Não se preocupem E eu vou nos lugares Eu falo para as pessoas Olha, o que você está fazendo? Melhor você fazer assim Melhor você fazer assado Eu fico falando mesmo Então Realmente o coronavírus É um problema muito grave Não podemos minimizá-lo Ele vai detonar tudo Apesar de eu não ser a favor Do fechamento total Do comércio Eu sou a favor do que? Uma abertura Com muitos cuidados O que eu acho Que deveria ter sido feito? Vou aproveitar Que esse vídeo aqui é longo E vou continuar falando Só vou ligar o ar Será que está Tão calor demais? Espera aí O que eu acho Que deveria ter sido feito Pessoal? Deveria ter O governo deveria ter feito Um vídeo Falando Ó Vamos explicar População Você quer receber os 600 reais Você vai passar Uma provinha De 5 perguntas Vai assistir esse vídeo Até aprender Tem que manter a distância Tem que usar máscara A máscara Eu falei lá No primeiro vídeo lá Quando começou em janeiro A China Os espíritos mandaram Eu gravar um vídeo Falando das coisas Inclusive das máscaras A gente nem tinha Nem casa nos Estados Unidos Eu acho Aí eu falei Um monte de gente Vem me criticar Que a OMS Diz que não era para usar máscara Agora mudou tudo Todo mundo tem que usar máscara Então é assim Distância A máscara O álcool em gel Lavar a mão Não sei o que Porque eu não vejo isso Agora mesmo no hotel Quando eu subi A noite Tinha oito caras lá embaixo Conversando Um do lado do outro Oito caras Que com certeza Não são Uma família Então eles vão Amanhã Sei lá Quando eles forem embora Para a casa deles Cada um vai para um lugar Cada um vai levar Para uma família Então se eles estão ali Se contaminando Sem máscara Um perto Encostando no outro Eu falei para o menino do hotel Eu falei Vocês não podem deixar Eu falei Eu não vi Quando eu cheguei Já estava aí Senão eu não teria deixado Então infelizmente As pessoas não tem consciência E a gente vê isso O dia inteiro na rua Você vê toda hora Os caras Vem perto do outro As pessoas Sem máscara Então isso vai custar Muito caro Muito caro Mas eu sou a favor disso De treinar muito bem A população E deixar com que as pessoas Façam suas coisas Não tem como impedir Que a gente faça o trabalho Que a gente trabalhe Entendeu? Eu vim de Londrina Para cá de carro Os espíritos já me falando Meu, está muito difícil A vida das pessoas Está muito complicada Os vendedores ambulantes E não sei o que Eu vou falar para vocês Porque vocês sabem Quando eu digo aqui Eu não quero em nenhum momento Exaltar Nada de dinheiro Nem nada Até porque Eu acho que o dinheiro É uma coisa totalmente Relativa Na verdade o dinheiro Não é nada Ele é só um monte de papel Que a sociedade Diz que existe alguma coisa Mas isso na verdade Nem existe E no mundo espiritual Isso não significa de nada E quem controla Meu dinheiro mesmo São os espíritos Eles realmente controlam Eles falam que eu posso comprar Se eu quero comprar televisão Eu tenho que perguntar E aí eles falam Ah, não compre essa Compre essa que é melhor Isso também me ajuda Bastante nessas coisas Mas eles controlam Então quando Eu vejo alguém Que eu Eles falam para mim Pô, ajuda essa pessoa Com esse valor Com aquele valor Eu nunca fiz tanta Dei tanta ajuda Dessa vez Igual a essa vez Porque, meu Eles falaram Meu, esses ambulantes Eles não estão vendo nada São pessoas que estão se esforçando A pessoa está lá Trabalhando debaixo do sol Entendeu? É muito válido isso É muito bom isso para ela Mas é claro Ela também tem que tomar Essas dificuldades Então outro dia Eu dei a máscara Para o cara No farol Eu falei Você não pode ficar sem a máscara As pessoas não vão querer Que você chegue perto Do carro delas Então a gente tem que Tem que compreender Que nós temos um problema Gigantesco Gigantesco de saúde Gigantesco de econômico Uma recessão Que está entrando Que vai ser muito ruim Que nem começou ainda Na verdade nem começou A verdade é essa O coronavírus está no começo A recessão está no começo Só que espero que o Bolsonaro Esteja no fim Eu estou brincando Mas vamos lá O meu coronavírus Brincadeira Então A corrupção no Brasil É epidêmica Bom Vou falar um pouco para vocês Sobre o que eu conheço Na América Latina Porque as vezes a gente fica achando Que a corrupção no Brasil É a pior do mundo Não é Tem muitos países Que a corrupção é bem pior Do que o Brasil Por exemplo A África Onde tem pobreza Tem corrupção Por que? Ali vivem Por exemplo Coreia do Norte Vivem Pessoas que tem muito poder Essas pessoas vão lá Influenciam demais As pessoas que tem menos poder Então eles pegam o dinheiro Então por exemplo A África Os outros governos Do mundo inteiro Mãoem dinheiro para a África Eles vão fazer obra E desviam todo o dinheiro Eles desviam mesmo o dinheiro Então acontece que não chega nada Para quem realmente precisa Isso é corrupção Das piores É bem pior do que a nossa Então na verdade O Brasil Não é nada demais Para ter esses outros lugares E aí se você falar Outro dia eu estava no Peru E aí estava tendo um protesto Por que estava tendo um protesto? O cara me explicou Era um absurdo Era tipo assim Resumidamente O presidente roubou E aí ele foi preso Ou ia ser preso Aí a oposição Fez um acordo Com o presidente Aí eles fizeram acordo Um livrou os outros Porque todo mundo rouba Então é muito complicado O México Por exemplo O policial Meu Para você Fala assim Você estava não sei o que Ou você me dá 20 Ou eu te dou uma multa Aí perguntei para o cara Mas e aqueles lá Que são os Vamos dizer assim Os PRF Os federais Ele falou Aí a propina é mais cara Então é assim É muito complicada a questão Corrupção no Brasil É menor do que nos outros Países da América Latina Tirando o Chile Que está melhor Mas outros países É pior De forma geral Claro Dependendo de cada lugar Tudo mais Como no próprio país Nós temos uma corrupção Muito grande nas áreas Em algumas áreas Por exemplo Nordeste Por que o Nordeste Passa tanto perrengue Em alguns pontos Porque a corrupção é maior Aqueles velhos coronéis Coronéis Não coronéis da polícia Não é aquele comandante Político Vocês podem perceber Que as mesmas famílias Estão lá No cenário político Desviando e roubando Muito dinheiro Isso vai acabar Óbvio Mas ainda existe Olha o comentário aqui Que engraçado Você já sabia Eduardo Já falei sobre isso Olha esse aqui Do jeito que você trata No vídeo Parece que o Bolsonaro É uma das piores almas Na terra E o Moro Novo Chico Xavier Primeiro Não dá pra comparar O Moro Com o Chico Xavier Nem de relance Esquece isso Pelo amor de Deus Mas o Moro Tem se mostrado Uma pessoa muito correta Muito boa Correta Inteligente Estrategista Corajoso Corajoso Porque o que ele fez Para manter o Lula Para que o Lula Não saísse impune Ele arriscou A carreira dele Na verdade O que ele fez Ele poderia ter Respondido no processo E poderia ter perdido A carreira dele Então ele foi Muito corajoso No que ele fez E a gente sabe Eu votei no Lula No começo Sei lá quando Noventa e quatro Não sei Eu também votei no Bolsonaro É normal Fazer o que Mas os políticos que mudam Essa é a questão E é isso que a gente tem que ter A humbridade De perceber Quando ocorre Essa mudança E que falar Meu Eu votei Eu apoiei Mas agora não apoia mais Porque não é a mesma pessoa Não é o mesmo cara Entendeu? Então vamos lá Você falou mal Da Venezuela Olha a quantidade De mortes lá E no Zéua E na Europa A vida está acima de tudo Bom Na realidade A Venezuela Eu nem comecei a olhar A quantidade de mortes lá Mas a gente sabe Que ela não vive Uma democracia Ela vive uma ditadura As pessoas são perseguidas As pessoas são mortas Nos protestos O exército vai lá E passa com Um tanque em cima Essas coisas acontecem Nas ditaduras Nos controles militares Então não dá pra comparar Não é? E vai morrer muito mais gente Lá de coronavírus Do que nos outros lugares É que as pessoas acham Que o coronavírus Chegou em todos os lugares É bom a gente falar Sobre isso também Tá vendo um programa Muito longo isso aqui Mas sugira o nome Do programa aí Se você assistiu Até agora Coloca aí Que você assistiu Até agora Porque eu já quero saber Mesmo quem ficou Até agora Porque 40 minutos Da minha cara de tonta É difícil É difícil É aguentar Mas aí escreve aí E aí Também escreve a sugestão Do nome do programa Até esqueci O que a gente Tava falando Agora Sei lá Ah é Lembrei Uma pessoa falou pra mim Assim Mas Eduardo Na minha cidade Não aconteceu nada Tá todo mundo de boa Parece que esse coronavírus Não fez efeito Até porque não chegou ainda Porque a hora que chegar Ela vai fazer Você pode ter certeza Claro que assim As porcentagens Não são altas Então a cada 100 pessoas Que se infectam 80% Fica de boa 20% Precisa ir pro hospital Das 20 10% Precisam ser internados É aproximadamente Porque ninguém sabe Realmente os números São mais ou menos esses Das 10 5 Precisa ser entubadas E outras 5 Recebem oxigênio E o tratamento De medicamentos Tal Das a 5 2,5 morrem Não que a pessoa Vai morrer Só metade dela Né Óbvio Essa é a média Mais ou menos isso Morrem de 2 a 3 pessoas Então É pouco É pouco Se você pegar a população inteira É muita gente Né Então É É isso Isso aí Vamos lá Ahn Quando chegar Vai Vai chegar Vai chegar pesado Não vai ser mole Não Tá Amigo Quando isso vai passar Os espíritos indicam O que devemos fazer Pra passar isso Da melhor forma Deve estar falando Sobre o coronavírus Ou sobre o governo Também Tanto faz O fato é que O certo é a gente aguardar Mas aguardar paciente Lembrando que existe um Deus E ele comanda tudo Existe um governador Chamado Jesus Que comanda também Tudo e todos E todas as coisas E que ele está vendo O que está acontecendo Vamos aguardar Da forma mais paciente possível Fazendo o certo Fazendo o bem Para o próximo Fazendo a caridade Quando cabe a caridade Né Nos dedicando A melhorar As nossas vidas E fazer a reforma íntima Ahn Olha essa pergunta aqui O assunto foi muito bom Mas acabo ficando chateada Pois fazemos perguntas Em outro vídeo Sempre tenho respostas diferentes Eu falei Eita Como assim Numa live no mês passado Perguntei Se iríamos passar fome Ou se iria faltar comida Eu respondi que não Quer dizer O Edu respondeu que não Nesse vídeo Ele afirma Que muita gente Vai passar fome Se os espíritos Que te informaram Ou permitem Que dê notícias Ou respostas Que seja uma só Na verdade Pera aí Me perguntaram Se iria faltar comida Naquela live Logo no começo Da Que começou a quarentena Na primeira semana Que eu estava voltando Do Nordeste Que eu fui lá Para Jericoacoara Lugar maravilhoso Aliás As pessoas perguntaram Vai faltar comida Eu falei que não E realmente Comida no mercado Não vai faltar Mas o que eu quero dizer Com o pessoal Se passar fome Vamos usar O lugar maravilhoso Que é Jericoacoara Como exemplo Lá É uma cidade Né Tem várias cidadezinhas Ali em volta Todas vivem do turismo Infelizmente O coronavírus Obviamente Vai acabar com o turismo Por um período Como que aquelas pessoas Vão sobreviver Agora também Tem a ajuda do governo De 600 reais Aliás Esse é outro problema Também O governo Dá ajuda Mas não ensina as pessoas Por aquilo que pareça Muita gente Eu já presenciei Várias vezes isso Eu trabalhei com bastante gente Na minhas empresas E tal As pessoas não sabem Gastar o dinheiro Pegam esses 600 reais Elas vão no supermercado E compram as vezes Coisas que não tem sentido nenhum Ou então compram marcas Sem ver preços Sem comparar o peso Sem comparar o custo-benefício Ou então compram coisas mais caras E comem em uma semana E vão passar necessidade Nos próximos dias Então eu acho que Isso também é algo Que o governo Deveria ser Mais presente Nessa educação financeira Isso precisa ocorrer Mas o fato É que realmente Os alimentos não vão acabar O mercado vai continuar Pelo menos em Londrina Não está voltando nada No mercado Está 100% Tudo normal Inclusive infelizmente Está muito cheio Com muitas pessoas juntas É um absurdo Agora Passar fome Infelizmente Muitas pessoas Vão passar fome Eu já participei De várias campanhas Recentemente Semana passada Como eu voltei a falar aqui Pelo amor de Deus Não estou falando disso Quem comanda meu dinheiro São os espíritos Eu já quebrei Já Eu não ligo para dinheiro Então Me chamaram Eu ajudei com cesta básica Ajudei com essas coisas Porque agora É o momento realmente Se você pode Dar a sua ajuda Claro que Não é para dar ajuda Para vagabundo Óbvio Que não quer fazer nada Da vida Mas as pessoas Tem pessoas que antes Tinham um trabalho autônomo Agora não tem mais Então elas precisam Dessa ajuda De quem pode E a gente deve fazer isso Porque é isso que eu quis dizer As pessoas que não tiveram trabalho Infelizmente vão passar fome Porque ninguém Deu uma educação Financeira para elas E também Às vezes é difícil A gente está vindo De muitas crises No país Tudo A pessoa recebe uma grana E acaba pagando tudo Acaba não sobrando nada E aí por exemplo Quando eu estava em Jericoacoacoara Eu já tinha conversado Com os espíritos Antes de começar Essa quarentena Eu falei para os caras Que estavam fazendo passeio Comigo Falei Meu Você se segura A partir de agora Não gasta mais o dinheiro Que você tem E economiza Porque vão vir Uns três meses De seca aí Entendeu Que eu tinha imaginado Em três meses Agora já passou 45 dias E alguns lugares Estão sendo liberados Só que provavelmente Vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu por exemplo Em Singapura Singapura O país Controlou bem Porque Singapura É pequeno pra caramba A gente tem 350 mil habitantes O país se controlou muito bem No começo do coronavírus Passou um período Eles falaram Vamos abrir de novo Abriu Bum Já teve outro foco Então toda vez Que sair da quarentena Vai ter uma explosão de casos E aí vai apertar de novo Aí vai sair da quarentena Explosão de casos Vai apertar de novo Aí tem gente que fala Ah mas o Japão Mas a Alemanha Mentira O Japão O Alemanha Tá todo mundo preocupado Pra caramba Os que estão abrindo Estão abrindo com super cautela Com o governo Batendo na tecla De como que deve Ser as coisas Então não é fácil Se abrir De forma Inresponsável Vai voltar Inclusive teve um comentário Eu até não Perdi ele Que eu queria ter lido ele Que eu falava Ah é A pessoa falou assim Pô mas você fala Que o Bolsonaro Não sabe Debater Porque É Ele seria Com certeza Ele perderia Se ele não tivesse tomado A facada Mas claro que não sabe Ele não sabe nem responder As perguntas O jornalista Pergunta pelo Assim Eu não sei que é pior Se é ele ou é a Dilma Porque ele está quase No nível O jornalista Pergunta assim Mas Bolsonaro E as mortes Ele falou Não sei Eu não sou coveiro Como que um cara Me responde uma coisa dessa Por que é um negócio desse Pelo amor de Deus É inacreditável O cara está Na pior pandemia Da era moderna Com uma porrada De gente morrendo Até o Trump Que é o outro Que não está nem aí Para nada Está preocupado Está tomando as medidas De certa forma Os países no mundo Estão tomando as medidas E aí pergunta para o cara E aí O certo seria o que? O cara fala assim Pessoal Infelizmente As pessoas estão morrendo A gente está fazendo o possível Mas isso está ocorrendo Nós vamos visitar os hospitais E é o que deveria fazer mesmo Visitar o hospital Ir até as casas Das famílias Que perderam Os seus entes queridos Mostrar E falar assim Pessoal Está acontecendo isso A gente tem que realmente Se preservar Para que a gente Não passe por essa situação Aí a pergunta Do jornalista E aí Claro que a imprensa Provoca ele Óbvio Porque o cara Só fala besteira O cara Só fala burrice É claro que a imprensa Não vai cutucar Pelo amor de Deus Aí a imprensa Chega para ele E fala para o cara Ô E essas quantidades De mortes E tal O cara fala Não sei Não socoveiram Não É impressionante É impressionante É muito impressionante Às vezes Eu me pergunto Como que esse cara Foi eleito Eu lembro Que foi por causa Da facada Então assim É claro que antes A gente via Que ele já não tinha Muita noção Das coisas que ele falava Mas pelo menos Ele tinha uma característica Que era honestidade A característica Que ele montou Um ministério bom Né Ele montou Um ministério De pessoas boas Com certeza O Moro top O Paulo Guedes top Os caras que ele montou Era um monte Depois começou A bagunça Apareceu todos Os pôs dos filhos Colocou o ministro da saúde Que escreve Errado Ministro da saúde Escreve errado Coisa mais ridícula Do mundo O ministro da saúde Tá falando mal Da China O que esse cara Tem a ver O cara tem que fazer Um cursinho básico Pelo menos Escrever Aprender a escrever Não sei o que Fala a palavra Vocês viram isso? Deixa eu ver a palavra Que o cara escreve errado Impressionante Ô ministro da saúde Não, perdão Ministro da educação Me desculpe Me desculpe Me desculpe O da saúde O Mandetta também Ela mandava ver Claro que o Mandetta é político Tá fazendo jogo da política Mas o cara é bom Ele tá vendo o certo Será que o que se esperava dele? Né Então Ele escreveu Ele já escreveu Dois Dois erros Dois erros É muito engraçado Isso Né Como que o cara Consegue Ele escreveu Impressionante Com C O cara escreveu Impressionante Com C E acho que Paralisação Com Z Mas tudo bem Agora Impressionante Com C O cara tá de brincadeira Né Esse é o ministro da educação Então como é que a gente vai Vai ter uma perspectiva Num país desse O presidente É perguntado Na pior pandemia Das mortes O cara fala Que não é coveiro O ministro da educação Escreve tudo errado O ministro da saúde Que era bom Foi mandado embora O ministro Da justiça Que era o super ministro Top Caiu fora Entregou O presidente O ministro da economia Já tá de saco cheio Com certeza Porque o Bolsonaro É tão burro Que ele começou já A fazer reunião E decidir coisas Sem chamar o Paulo Guedes Outro pilar De sustentação do governo É o Paulo Guedes Que é um cara top Ele vai perder o Paulo Guedes também E aí ele vai fazer o que? Vai colocar exatamente Tudo que ele falou Que ele ia fazer Um monte de indicação política Então É isso aí pessoal Mas fiquem tranquilos Apesar de tudo Isso é coisa ruim Mais cedo ou mais tarde Isso vai mudar A gente tem que entender Que As expiações São individuais E a gente tem que Fazer o nosso melhor sempre Para que a gente não passe por isso Muito obrigado pessoal E até a próxima Que Jesus nos abençoe Ah Deixe seu like Comentário E não se esqueça Valeu Tchau